Fala tio, boa noite. Oi Ed Newton. Eu mandei mensagem anteriormente sobre a CB50X versus a Speed 400. Na verdade eu uso é só pra lazer mesmo. Talvez alguma viagem também. E sozinho, na maior parte. Aí eu moro em Curitiba, tenho 1,71m. É que eu sempre tive moto assim, com no máximo 25 cavalos. Inclusive agora eu tenho uma Twister. E eu queria uma moto mais potente, entendeu? Aí eu cogitei inclusive a CB650F. Porque eu tava falando inclusive de usadas. Eu vejo 500 usadas e CB650F usadas. Com preços assim parecidos, entendeu? Aí a 500X era uma opção mais viável também, digamos. Porque já não é 4 cilindros, né? Mas também eu queria uma autozera. E as condições da 400 também tá bacana. Inclusive lá a questão da revisão também, né? Com 16 mil e tal. Já que a 500X era tá mais de 50 mil. E também já vai vir também a NX. Talvez no ano que vem, né? Ou nesse mesmo aí. Aí eu tô nessa dúvida aí. Se pegaria uma semi nova aí com no máximo 4 mil quilômetros. Ou uma zero mesmo aí da Triumph. E depois subiria de cargo. A de Newton, eu vou te dar a minha opinião. Que é a CB500X é melhor. Ela é bicilíndrica, tem 50 cavalos. É muito melhor. Muito mais barata de manter, inclusive. Você paga mais pra ter, mas a manutenção dela é mais barata. A Triumph, você paga barato pra ter. Barato não, porque ela não é barata. Você paga um preço ok, mas a manutenção é cara. Não caia nessa conversa fiada de que... Ah, 16 mil de manutenção só em 16 mil quilômetros. Cara, isso é conversa, velho. Não caia nessa conversa. Peça serão caras. Ninguém faz até 16 mil. Só doido, tá? Quem não entende porra nenhuma de manutenção. Vai deixar a manutenção pra 16 mil quilômetros. Quem é doido, velho? Só pra trocar óleo com 16 mil. Só doido. Só comedor de bosta que vai fazer isso. Então não caia nessa, velho. Tem um monte de trouxa aí dizendo... Ah, eu vou trocar só com 16 mil. É barato. Cara, esquece isso. Moto se troca óleo cada seis meses ou até X quilômetros. Não vá nessa. Nossa, esquece isso, cara. Se trocar óleo, trocar óleo, filtro de óleo. O óleo, quanto mais tempo ele fica lá dentro do motor, depois dos seis meses, ele oxida. É ruim pro motor. Então não caia nessa conversa da galera. Eu não tenho nada contra a Triumph, nada contra a moto. A moto é ótima. Mas a galera tá se enganando muito com esse lance dos 16 mil quilômetros. Não caia nessa. Então a manutenção será cara. A moto é boa, mas será cara. Então, entre as duas, eu prefiro a CB500X. Ponto final. Em relação à minha opinião. Mas se você... E outra coisa, CB500X é bicilíndrica, cara. 50 cavalos, bicilíndrica. Motor bem mais confortável pra rodovia. Pra uso urbano também. A moto é muito melhor, cara. Ah, vai chegar a NX500. Cara, você não sabe quando vai chegar. Se vai chegar no final desse ano, se vai chegar no ano que vem. Dane-se. A moto é ótima. Pode comprar. A moto foi feita pra usar. Ah, se você ficar nessa preocupação porque vai trocar a moto. Cara, então não compra nada. Porque já já vai ter uma atualização dessas motos daí da Triumph. Então, eu penso o seguinte. Tá precisando de uma moto? Quer comprar agora? Compra a CB500X. Tem dinheiro? Compra a CB500X. Que a manutenção é mais barata. A aquisição é mais cara. Mas, se o dinheiro tá apertado e você tá contando moeda, faça as contas na manutenção. As reais. Não o que você tá vendo ali no papelzinho bonitinho. Porque daqui a alguns meses você vai dizer pra mim. Pô, a manutenção é cara da Triumph. Cada peça, uma manetezinha de freio, custa 400 reais. É isso, meu irmão. Porque a Triumph é marca premium. Entendeu? Então, faz as contas. Vê se a Triumph, ela fica no teu bolso. Se você tiver com pouca grana, vai de Triumph. Que é boa também. Mas não é melhor do que a CB500X. Mas não caia nessa conversa dos 16 mil quilômetros de revisão. Isso é pra verdinho. Pra gente verde no motociclismo. Porque isso não funciona. Tem um monte de gente que tá caindo nessa conversa porque tá indo na conversa de outro. Vai de CB500X, mas se você tiver sem grana, faz as contas de quanto é que fica uma peça. O ideal é você ir na Triumph e perguntar assim, quanto é a manete de freio? Quanto é a partilha de freio? Manete de freio você não vai trocar, não sei se você sofreu uma queda. Mas pergunta assim, quanto é a partilha de freio? Quanto é a revisão? Eu não quero saber desses 16 mil quilômetros. Quanto é a revisão dessa moto? Quanto é pra fazer a troca de óleo com 3 mil quilômetros? Você não vai esperar até 16 mil. Você vai trocar por 3, 5 mil? Faz as contas. Aí você vai ver quanto é que fica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto